Ontem, né? Venho sempre falando que é pra gente, né? A gente sempre... É a oficina de negócios, Maria. A gente já bem pertinho do final do mês de setembro, né? Com a graça de Deus. Estamos encerrando. Quando chega, assim, no mês de setembro, outubro, no instante passa e chega ao final do ano rapidinho, né? Aí ontem, gente, eu tava até pensando, né? Parei pra pensar um pouquinho e imaginando como seria... ...a ter Natal e o Ano Novo ao redor de famílias, de pessoas, né? De amigos e tudo. E a gente vai ter que viver um momento bem diferente esse ano, né? Porque, por enquanto, nenhuma expectativa de vacina ou de, digamos, cura, cura mesmo, o coronavírus não tem, né? Porque é um vírus, ele vai permanecer circulando, vai apenas aparecer uma vacina para prevenir, né? Para o... Digamos que o combate, né? Diminuir mais a doença, prevenir. Mas o vírus, ele continua circulando, né, gente? A gente sabe disso. Mas, assim, a gente, às vezes, para para pensar, né? Às vezes, as pessoas reclamam tanto da vida. Ai, que a minha vida é muito ruim, que é isso. Ruim é o momento que a gente está vivendo agora, né? Claro que a gente tem que agradecer porque estamos com saúde, né? Agradecer todo dia a Deus. Mas que a gente parou a nossa vida normal, né? A gente está vivendo uma coisa que ninguém nunca havia vivido, né? Mas que dizem, né? Alguns segundos dizem que a vacina vai ser agora para o primeiro semestre, né? De 2021. Não sei, né? Como é que vai funcionar. Vamos esperar para ver. Tomara que apareça, né? Enquanto isso, a gente vai se cuidando aqui, né? Do jeito que a gente sempre se cuidou. Graças a Deus, né? Ninguém, eu acho que nenhum de nós, nem da nossa família, não sei se teve, né? Mas, eu, graças a Deus, aqui da minha família, ninguém teve. E eu espero que continue da mesma maneira. Mas, enfim. Estamos praticamente encerrando o mês de setembro. A gente vai iniciar o mês de outubro, certo? E vamos... Ainda temos o simulado final, né? Bimestral. A gente vai ver ainda, não? Quais são as datas, vocês vão ficar sabendo. Certo? Agora que a gente terminou o simulado parcial. Mas, vai dar certo. Eu espero que vocês tenham estudado. Todos tenham tirado notas boas. Certo? E assim a gente vai seguindo. Não, não, tenho ainda. Ei, tia. Oi. A tia sabe quando liberar as notas, tia, do simulado? Não sei ainda, amor. Não, não... Não tive acesso. Pronto, então vamos lá, né? Hoje a nossa aula de oficina de negócios, né? A gente vai corrigir a atividade que a gente fez semana passada. É. Lembrando pra vocês mais uma vez. que... Foi sobre a fábula, não foi? A tarefa da semana passada? Foi. Lembrando mais uma vez a vocês, gente, que na segunda não haverá aula, né? Por conta do planejamento. Certo? E vamos lá. Página 16, né? Que a tia passou. 16, a 17 e a 18. Não é isso? Foram essas três páginas que eu passei pra vocês. Ok? E a gente vai fazer a nossa correçãozinha agora. Tá bom? Vamos lá. Página 16. É sua vez. Pense e responda de acordo com a fábula. Forme dupla com o colega, conversem sobre a fábula e respondam, de forma combinada, as questões abaixo. Aí, a não ser que vocês tenham conversado, né? Com algum colega de vocês, em relação a essa fábula, né? Conversado virtualmente. Um, em sua opinião, a mosca da fábula seria uma boa empreendedora? Sim ou não, justifique sua resposta. Pode falar, tia? Pode sim. Porque depois eu vou ler o Pedro, posso falar? Pode. Não. Ela nada apresentou ou planejou metas a serem buscadas e atingidas. E sim, apenas o recurso de coisas que não eram suas. Portanto, em qualquer momento poderia ficar assim. E o pior, ainda não vou de quem fazia o certo, ou seja, trabalhava e aprendia. Exatamente. Muito bem. Tia, eu diria, botei não, né? Porque ela sonha demais, mas só que tinha a perícia de trabalhar para fazer a sua casa própria. Aí ela ia invadir nas casas dos outros para morar. Ela tinha que sonhar para depois fazer a sua própria casa, não invadir nas casas dos outros. Uhum. Exatamente. Verdade. Mas alguém quer compartilhar a resposta? Não. Só o Kaique e o João Pedro mesmo? Ok, então. Então, gente, de acordo aí com a resposta dos meninos, né? Eu concordo plenamente com eles, né? Claro que ela nunca seria uma boa empreendedora dessa maneira, né? Querendo estar sempre se beneficiando das coisas que os outros produziam, né? Então, vamos lá. Questão 2. A oficina de... Quem foi que me perguntou foi a Sofia, não foi? Sofia, a oficina de negócios, amor. Página 16. Marque algumas palavras que identificam um bom empreendedor. Um bom empreendedor, ele tem que ter medo? Não. Tem que ter criatividade? Sim. Tá? Então, a criatividade vocês marcam. Tem que ter sonho? Com certeza, né? Se não tiver um sonho, jamais vai conseguir. Porque a gente, para poder conseguir alguma coisa, a gente tem que primeiro sonhar, né? Marca o sonho também. Bem, desistência? Jamais. Você não pode desistir dos seus sonhos, né? Então, nessa primeira coluna, marcam a criatividade e o sonho. Segunda coluna. Tem que ter liderança? Sim. Determinação? Também. Persistência? Com certeza. Acomodação? Jamais. Você não pode se acomodar diante daquilo, porque as coisas, se você não for atrás, as coisas não vão vir atrás de você. Né? Então, na segunda coluna, vocês marcam liderança, determinação e persistência. Ok? Três. Leia o trecho do texto. Tu me enfadas com essas tuas vãs fanfarronadas. E te importa que eu ande cá de rastros? Com desprezo das pompas e dos fastos? Para amparo e abrigo? Não há prova. De valer mais palácio do que cova. O palácio é do rei ou da rainha. E não teu. Mas a cova é muito minha. Eu a fiz com minha habilidade. O ventura tem tal capacidade. De acordo com o que você estudou sobre emprencedorismo, faça um comentário sobre o trecho acima. Aí vocês podem comentar o que vocês colocaram. Posso falar, Tia? Pode falar. Tia não entendi muito do meu texto, mas do que eu entendi é que era um ventinho aí que ele queria fazer sua casa própria, né? Como se fosse uma casa. Aí isso foi uma cova. Aí eu botei como se fosse um negócio assim, ó. Você tem que sonhar, ser uma boa pessoa, não desistir daquilo que você fez. Porque mesmo que você erre, você tem que aprender com seus erros. Porque tem que estudar e trabalhar para fazer o seu futuro. Pois sonhe, não desista dos seus sonhos. Exatamente. Muito bem. Ótimo, viu? Pode ler, João Pedro. O que não me pertence não pode sentir orgulho. Pois, não sendo o meu, o que não se entra no tempo, em algum momento não podendo muito fazê-lo. Então, se por acaso um negócio valorize-o, pois são frutos do que eu tu olho e isso pertence. Ótimo, muito bem. Perfeito, viu? Excelente a resposta de vocês. Mas alguém, gente, quer compartilhar a questão 3? Não? Não? Ok, então. Estão com som, né, vocês hoje? Estão tudo com preguiça de responder? Pronto. Então, essa questão aí, né, também igual com a 1, era uma resposta pessoal, né? E vocês deveriam comentar o que vocês... Vocês fariam o comentário de acordo com esse trecho aí, né? Também é uma coisa muito a se pensar. Vamos lá. Página 18. Agora é a sua vez. Imagine que você vai começar um empreendimento. Qual seria? Pode responder. Pode responder, João Pedro. Pode continuar o resto, se quiser ler logo. Qual será a sua estratégia para o negócio dar certo? Investir somente com recursos próprios. Ou seja, não recorrer a empréstimos, buscar parcerias, trabalhar com emprego em... Pega, fala com a Tia. Pronto, continua aí o resto, a última. Faça a interpretação do moral da Fábula, lida de acordo com o empreendedorismo. O trabalho garante o seu futuro. Sem trabalho, sem esforço, não se consegue algo de colaborador. E se dá uma ajuda próspera. Nem fácil, vai só. Só algo sólido. Esforço, provavelmente, nem se eu disse. Pronto, muito bem. Excelente. Mas alguém quer compartilhar? Quer cair? Eu quero, Tia. Já posso? Pode falar. Eu queria vender brinquedos desutilizados. Eu botei, sei mesmo. Espera aí que tem alguém com o microfone ativado e está dando o microfone aqui. Eu não estou entendendo muito bem. Acho que desativou, né? Pronto, pode continuar, Caí. Eu botei vender brinquedos desutilizados. Pronto, aí a sua estratégia. Isso vai fazer brinquedos para ganhar dinheiro, para ser um médico e ter boas notas. Ótimo. E a interpretação do moral da Fábio? Por que você tem que fazer a sua própria experiência para ser chamada de seu? Trabalhar e estudar é o melhor. Muito bem. Ótimo. Parabéns. Mas alguém quer compartilhar? Ninguém quer compartilhar as respostas, gente? É tão bom quando a gente compartilha as respostas. Hoje é só eu e o João Pedro hoje. Verdade, viu? Ninguém quer compartilhar? Está todo mundo com preguiça de falar hoje, né? Só o João Pedro e o Caí, que estão com todo o gás, né? Não? Um, dois, três. Ninguém quer falar? Ok, então. Bom, gente. Encerrando esse conteúdo da parte aí da fábula, né? Essa fábula, ela nos deixou algumas reflexões, né? E se a gente quer conseguir alguma coisa, se a gente quer garantir o nosso futuro... Eu quero compartilhar. Oi? É com a tia, não. Tia, o microfone já está ligado. Ah, tá bom. Pronto, então. É como eu estava falando para vocês. Essa fábula, ela é bem reflexiva, né? Ela nos deixou um... De qualquer maneira, ela nos deixou um pensamento, digamos que bem mudado. Por quê? Porque diante da atitude da mosca, né? Que já queria tudo pronto para conseguir o que queria, né? A amiga dela, né? A formiga, já fez todo o seu processo de trabalho. Já garantiu. Bom dia. Oi. Tia, na fábula, a mosca e a formiga, eu posso falar? Pode sim. É da atitude da formiga? Que eu não achei certa. Da primeira história, eu não achei certa. A da atitude da formiga ou a da mosca? A da mosca. Ah, certo. Quer falar mais alguma coisa? Se quiser, pode falar. Não. Não? Pronto. Exatamente, né? Eu acho que todos nós temos o mesmo consentimento em relação à atitude da mosca, né? Como eu estava falando para vocês, quem quer conseguir alguma coisa, né? Um objetivo, tem que lutar, tem que correr atrás, né? E não ficar esperando por uma coisa que a gente nem sabe se vai vir, né? Porque se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. As coisas não vêm atrás de você. Então, assim, aqui, diante da atitude da mosca, né, em relação à formiga, ela já queria tudo pronto, tudo feitinho, só para ela poder chegar aí, né? E não é assim que funciona a vida, né? A vida a gente tem que lutar. A gente vai ter altos e baixos, né? Não vai ser sempre ganhos, a gente vai ter ganhos e perdas. Nem sempre você vai, atrás de conseguir alguma coisa, você vai receber um sim, né? Muitas vezes você vai receber um não, porque é assim, é de ganhos e acertos, de sim, de não. E isso não é porque você vai levar um, dois, três não, que você vai desistir. Você não pode ser considerado fraca. Se eu vou atrás do meu objetivo, ali, e a primeira vez que eu for levar um não e eu desistir, eu sou uma pessoa, eu posso me considerar uma pessoa fraca. Por quê? Porque eu não estou apta a levar um não, né? E nem sempre é assim, vou procurar o meu objetivo. Levo um não, espera um pouquinho mais na frente, você vai conseguir um sim. O importante é não desistir dos seus sonhos, não desistir do que você quer, certo? Porque isso aí é uma garantia para o seu futuro, tá bom? Fez uma prova de vestibular, não passou. Isso não quer dizer que você não vai passar na próxima, certo? Isso não quer dizer, não é de primeira que você vai conseguir, certo? Se conseguir de primeira, beleza, parabéns. Mas se não, estuda e tenta novamente, certo? E é assim que funciona a vida. Então vamos lá. Na página, a gente vai começar a unidade dois, certo? Que é na página 20. Na página 20, ele vai iniciar falando sobre o que é o empreendedorismo. Ele vai começar explicando o que é basicamente o empreendedorismo. O empreendedorismo, gente, ele é o estudo do desenvolvimento de competências e habilidades relacionada à oportunidade de transformar um sonho em realidade. Era o que eu estava acabando de dizer para vocês, né? Se eu tenho a minha competência, se eu tenho a minha habilidade para aquilo que eu quero, então, é duas coisas relacionadas, né? A oportunidade de você conseguir transformar o seu sonho em realidade, né? O empreendedorismo, ele está ligado a empreender. Mas o que é ser um empreendedor, tia? Observem essa imagem aí, certo? Essas meninas, digamos que elas estejam vendendo suco, né? Porque aí parece, não sei se é laranja, tangerina, é alguma coisa... É laranja, né? É como se elas estivessem vendendo... É suco de limão, tia. Elas estão fazendo o seu próprio negócio. Digamos que iniciaram fazendo suco, né? Eu conheço... Ou é limonada também, realmente tem isso aí. Eu conheço, gente, pessoas... Conheço uma pessoa que ela cresceu de vida fazendo limonada. Vendia limonada na escola, vendia limonada nas festas, né? E assim ela foi crescendo e hoje ela montou o seu próprio negócio, certo? E assim vai, meu povo. De real em real. Ai, tia, mas eu vou botar para me vender uma limonada, digamos que... Copo pequeno de 50 centavos e o grande de um real. O que é que eu vou ter lucro? De grão em grão, a galinha enche o papo. Vocês já ouviram esse ditado? Então, de pouquinho em pouquinho, ela cresceu, certo? De real em real, de moeda em moeda, certo? É assim que funciona, gente. O importante é vocês pegarem a freguesia, a clientela. Começou ali com aquela limonada saborosa, deliciosa? Continua da mesma maneira que os seus clientes vão voltar, se eles gostarem. Certo? Então, vamos lá. Então, o que é ser um empreendedor? É ter um espírito criativo. Ou seja, você criar. Ser um agente de mudanças com capacidade de organização das ideias. Como eu falei para vocês anteriormente nas aulas passadas. Você precisa planejar e organizar as suas ideias. Ter responsabilidade e liderança no que você vai fazer. Persistência, colocar para frente. No caso aqui, pode acontecer de ela vender num dia toda a sua limonada e no outro dia ela não vender nada. Ou ela vender um ou dois copos. Mas isso não quer dizer que você tenha que desistir. Porque a vida é assim. Quem trabalha com clientes, com pessoas, nem todo dia as pessoas vão ter dinheiro. Então, assim, pode acontecer de ela vender um dia um ou dois copos. Pode acontecer de no outro dia ela não vender nada. E no outro, ela vender tudo. Certo? Assim, assim, é quem trabalha com empreendedorismo. Ter responsabilidades. Oi? Mas só que, assim, ela cobra o povo de... Tive um exemplo. A menina está vendendo a limonada. Ela diz, moço, compra uma limonada. Eu digo, não, meu filho, eu estou sem dinheiro. Aí vai e sai com chuchando. Eu lá vou comprar limonada. Se as meninas tem mais o que fazer, vão estudar. Vai saindo cochichando. Porque o povo de hoje em dia não é assim, não. É. Mas realmente, como eu estava falando, isso aí são apenas obstáculos. Pode acontecer? Pode. Mas aí é onde está, né? Não desistir. Pronto. Ter habilidade de trabalhar em equipe. Sabendo ouvir com facilidade, comunicar-se com todos. Quando ele fala de você saber ouvir, ele está querendo dizer o quê? Que você tem que aceitar as opiniões. Às vezes a sua opinião não dá certo, chega outra pessoa e diz assim, ai, por que você não faz dessa maneira? Que possa ser que dê certo. Então é você saber comunicar-se com as pessoas e ouvir também as opiniões dos outros, né? Para ser um empreendedor, não basta ter uma boa ideia. Deve-se ter consciência dos riscos e cálculos de investimentos para que seja realizada. Claro, né? Tudo tem um risco, tudo tem um gasto, né? Na frente aqui vai ter lucro. Lembre-se sempre. Ser um empreendedor é acreditar em você e nas suas ideias. Então, para você ser um ótimo empreendedor, você precisa acreditar em si próprio e nas suas ideias para poder você colocar em prática. Se aquilo ali não... Sempre quando você vai ser um empreendedor, você precisa ter um plano A e um plano B. Se o plano A não funcionou, parte para o plano B, que com certeza ele vai dar certo. Na página 21, ele pergunta assim, ó. Quais são as principais características de um empreendedor? Um empreendedor é aquela pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Claro, né? Tem liderança. Identifica e aproveita as oportunidades, transformando-as em lucros. Por mais pequenas que sejam, né? Você pode transformar e ter lucro com aquelas oportunidades, com aquelas suas ideias. Constrói sempre algo novo. Como eu falei para vocês, plano A e plano B. Aquele plano A não deu certo, constrói um plano novo e com certeza ele dá. Visualiza o futuro e propõe-se a construí-lo. É otimista, acredita nas possibilidades que estão ao seu alcance. É persistente e quer atingir metas e objetivos. Claro, se eu tracei, se eu planejei as minhas metas e os meus objetivos, eu tenho que persistir para me poder realizar, para me poder atingir, né? Tem espírito de iniciativa e gosta de começar projetos novos. Quem é empreendedor tem que ter também iniciativa para conseguir e começar projetos novos, né? Não seja só um empreendedor. Seja um empreendedor de sucesso. Para isso, esteja aberto para novas ideias e novos desafios. O que eu falei para vocês. Não é só aquele pensamento. Ah, eu vou pensar só nisso. E eu tenho que conseguir só isso. Não, você tem que sempre estar aberto a novas ideias, novos projetos, a novas coisas. Por mais que tenha os obstáculos, claro que tem, né? A vida da gente sem obstáculos não é a vida, né? Que é justamente para a gente não desistir. Na página 22, ele pergunta assim, ó. É uma questão bem lógica, né? Que às vezes requer uma resposta mais clara. Ser empresário é ser empreendedor? Digamos que você ser um empreendedor é a mesma coisa de você ser empresário? Vamos ver. Não. Não é. Um empresário é aquele que gerencia uma empresa, um grupo, na busca do crescimento sustentável da empresa. Ele administra a empresa. Já o empreendedor, em qualquer área de trabalho, como advogado, professor, jogador, médico e etc. Precisa ter boas ideias. Para quê, tia? Para criar algo na sua área de trabalho que revolucione. Não é só você ser aquela pessoa, aquele profissional que você é, não. Você tem que criar, você tem que inovar, né? Com coisas novas para que chame a atenção do público, né? Do público-alvo. Fique atento. Nem todo empreendedor, ele é empresário. Nem todo empresário é empreendedor. Mas para sobreviver no mundo de negócios de hoje, o ideal seria que todo empresário reunisse as características de um empreendedor e fosse um empresário empreendedor. O empresário empreendedor vê a chance onde os outros veem crise, certo? Então, o empresário empreendedor é duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele administra e cria, né? Então, o empresário empreendedor é isso aí. Mas não é a mesma coisa. As pessoas têm que ter um pouco de empresário e um pouco de empreendedor. Mas um não quer dizer a outra coisa, certo? Pronto. Alguma dúvida, gente, em relação a esse conteúdo? Não? Ok. Pronto. Vocês irão fazer a atividade da página 23, 24 e 25. Na página 23, ele diz assim, ó. Agora que você leu sobre empreendedorismo, responda as atividades a seguir. 1. Organize as letras e descubra o nome de seis características de um empreendedor. Aí vocês vão reunir aqui e escrever. Essas são algumas características. Vimos que há muitas outras. A gente sabe que tem muitas outras, mas aqui só tem apenas seis. Volte à história de início sobre Ramisa na unidade 1 e releia para responder. 2. Ramisa tinha um sonho. Qual era o sonho dela? Escreva aqui nessa nuvem. 3. Para você, Ramisa é uma empreendedora? Sim ou não? Por quê? Aí vocês vão justificar a resposta que vocês colocaram. Na página 24, temos a questão 4. Diz assim, e você, tem características de empreendedor? Se tem, quais são? 5. Qual é o seu sonho? Seja ele de médio, curto ou longo prazo, tá? Vocês podem colocar. Se você sonha só uma coisa mais na frente, você pode colocar, certo? É de acordo com o que você pensa. O que você pode fazer para realizar seu sonho? Na 6, né? Na 7. Você acha que realizar seu sonho será fácil? Por quê? 8. Para realizar seu sonho, você acredita que será necessário um planejamento? Sim ou não, justifique sua resposta. 9. Releia esse trecho do texto de idade e responda. Aí vocês vão reler e colocar aí embaixo aqui, né? Para você, porque no texto é dito que o ideal seria que todo empresário reunisse as características de um empreendedor? Aí você vai justificar, tá? Na página 25, ele diz que no dia 5 de outubro, comemoramos o dia do empreendedor, né? Que é a questão 10. Depois de aprender as características de um empreendedor, conte um cartaz baseado nessas características, com desenhos, dizeres e etc. Para homenagear o empreendedor. Cartaz que vocês vão montar não é em uma cartolina não, tá? É aqui mesmo, nesse quadradinho aqui, certo? E na próxima aula a gente vê sobre isso. Bom, gente, eu já vou colocar logo a atividade lá, tá? Vocês já sabem quais são. Mas aí, para qualquer dúvida, a tia sempre gosta de colocar lá, tá? Já são 8 horas, tá? A tia vai para outra aula. Vocês também vão ter outra aula. E amanhã a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Então, eu desejo para vocês um ótimo dia. Beijos e até amanhã, tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.